O domingo eu fui na missa, pra cumprir com a minha obrigação Quando eu dou um livro de reza, eu levei um baralho na mão Fui trançando o baralho pra fazer a devoção Eu estava ali na igreja, quando eu passei um pouquinho Um sargento ajoelhado, não demorou muito tempo Entrou dois soldados e falou, seu moço, o senhor está intimado O doutor mandou chamar, é pro senhor ser interrogado Eu fui saindo da igreja, até um pouco envergonhado Chegando lá na cadeia, o delegado me perguntou Se lá dentro da igreja, é lugar de jogador Olha aqui seu doutor, com muita educação Se o senhor me dá licença, eu faço a explicação Quando eu pego no mais, que somente uma pinta é botão Me lembro que só existe um só dois homipotentes E quando o chamado é por nós, é certo que está presente Quando eu pego no dois, aí eu me sinto mais um Em dois cabos de pedras E o chamado acontecido é대�venth- Strand, ele diz prazinha Ele diz prazinha a boletina ou não, ele diz radícia Ele diz prazinha, ele diz prazinha a boletina E o exemplo a boletina ou não, ele diz prazinha E o tempo a boletina ou não, ele diz prazinha E o 2020 da bar e doua E o Bana damas, ele diz prazinha-le E alli diz prazinha! Um dano e ótimo e o Gunsfield ém dite! O que é isso? Eu estou muito feliz de assumir nosso município, ser reeleito, fazer aqui a nossa festa. O nosso que hoje são oitados ao rumo de Pitópolis. É a minha gratidão a todos. E para ter certeza que cada dia nós vamos trabalhar para o Pitópolis melhor. Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi. Eu vou pra onde a minha mulher foi. Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi. Eu vou pra onde a minha mulher foi. Eu cheguei um pouco tarde e a mulher brigou. Ela foi na vossa cidade e eu fiquei no interior. Na fazenda tem meu bem e a solidão me ataca. Ai a noite e o dia vem e só vem cara de boi. Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi. Solte no corpo e vim dançar. Forró em Tocantina a gente tem que respeitar. Passei em Miranorte, Mirasci milagreado. Passei em Paraíso e ninguém ficou parado. Lá em Colinas, Tabocão e Guaraí. Mulher bonita vem lá em Durupi. Araguaína. Porto Nacional a galera agitar. Eu nem consigo acreditar. Lá em Palmas a galera faz a minha pele arrepiar. Canta e dança enquanto o show dura. É show de vós. Quando alguém me perguntar como eu aprendi a te amar, como nasceu nossa paixão. Eu respondo foi milagre, milagre da natureza. Que numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza. No portão da sua casa, enquanto a gente namorava. A chuva se aproximava sem a gente perceber. E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando. No corpo a roupa colando. E aos poucos me mostrando o que eu tanto queria ver. O seu vestido molhado, no seu corpinho colado. Me dava água na boca. Me abraçando nem sentiu. Que a chuva que caiu. De repente te desvio. Sem você tirar a roupa. Opa, gente! Sacou!